Por que Jesus mandou os demônios para os porcos? Você vai se surpreender com a resposta. Fique até o final para entender corretamente esta verdade fascinante da Bíblia. Mergulhamos na fascinante interação entre Jesus e os demônios, uma relação que revela a profunda influência desses seres espirituais. Vemos claramente como os demônios, reconhecendo o poder supremo de Jesus, solicitam permissão para possuir uma manada de porcos. Em Mateus 8,16, testemunhamos a prova inegável da autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Ao cair da tarde, trouxeram a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Essa passagem ressalta não apenas o poder de expulsão de Jesus, mas também seu dom de cura, estabelecendo-o como o Messias prometido. A profundidade desse poder divino é novamente ilustrada em Mateus 8,2 e 3, quando um leproso se aproxima de Jesus, expressando sua fé na capacidade do mestre para curá-lo. A resposta de Jesus é imediata e milagrosa, tocando o leproso e purificando-o instantaneamente. Portanto, neste ponto, estamos imersos na compreensão do domínio de Jesus sobre os demônios, evidenciado por suas ações milagrosas de expulsão e cura, consolidando sua posição como o Messias divinamente poderoso. Agora somos transportados para o cenário em Gade, onde ocorre um encontro crucial entre Jesus e um processo demoníaco. Este episódio, narrado nos Evangelhos, oferece insights significativos sobre a natureza dos demônios e a resposta de Jesus diante dessa realidade espiritual. Mateus, Marcos e Lucas descrevem a situação, situando-a na região conhecida como o país dos Gerazenos ou Gadarenos. Apesar das variações nos nomes, todos concordam que Jesus se depara com um homem possesso por demônios, evidenciando a ubiquidade da influência maligna. Lucas 8, 27 e 28 nos dá um vislumbre desse encontro. Ao desembarcar, Jesus foi recebido por uma cidade inteira. Aconteceu que um homem endemoninhado daquela cidade veio ao seu encontro. Havia muito tempo que ele não usava roupa nem ficava em casa, mas nos túmulos. Essa descrição vívida destaca a condição extrema do possesso, que não apenas sofria isolado, mas também habitava entre túmulos, simbolizando uma existência de desolação espiritual. Ao reconhecer a presença de Jesus, o possesso se prostra diante dele, clamando em Lucas 8, 28. Ao ver Jesus, gritou e prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz, Essa reação dos demônios, apesar de ser um reconhecimento da divindade de Jesus, revela o temor deles perante o poder do Filho de Deus. A compreensão dessa dinâmica contribui para a compreensão mais ampla do conflito espiritual retratado nos evangelhos. Vamos nos aprofundar nos sinais reveladores da possessão demoníaca, destacando como o homem endemoninhado em Gade exibia características distintas dessa condição espiritual. Conforme descrito nos evangelhos de Lucas e Marcos, esses sinais oferecem insights sobre a natureza da batalha espiritual que Jesus enfrentou. Lucas 8, 27 e 28 nos apresenta o retrato inicial do homem endemoninhado. Ao desembarcar, Jesus foi recebido por uma cidade inteira. Aconteceu que um homem endemoninhado daquela cidade veio ao seu encontro. Havia muito tempo que ele não usava roupa, nem ficava em casa, mas nos túmulos. Esses detalhes pintam a imagem de um indivíduo afligido por demônios, desprovido de roupas e habitando lugares associados à morte. Essa condição extrema é reforçada por Marcos, que acrescenta em Marcos 5, 3 ao 5 que o homem vivia nos sepulcros, e ninguém podia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões. Ninguém conseguia dominá-lo. Essa descrição vívida destaca não apenas a força física anormal do possesso, mas também sua completa falta de controle sobre si mesmo, revelando a influência dominante dos demônios. Além disso, o grito do possesso em Lucas 8, 28, revela seu reconhecimento da divindade de Jesus e sua súplica para não ser atormentado antecipadamente, compreendendo a profundidade do conflito espiritual que Jesus enfrentou ao confrontar forças contrárias à vontade divina. Adentramos as complexidades dos locais descritos como destinos de pessoas ímpias após a morte, juntamente com a menção de Tártaro, um termo grego que aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Esses locais são apresentados como lugares de tormento e aguardo do julgamento. A referência a Tártaro é encontrada em 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Essa passagem destaca a seriedade do pecado angelical e a resposta divina, indicando que esses anjos pecadores foram lançados em Tártaro, um lugar de escuridão profunda, aguardando o julgamento. Além disso, o texto aborda a situação de anjos que abandonaram seu lugar apropriado, referenciando Gênesis 6, 1 ao 4. A consequência para esses anjos rebeldes foi o confinamento em Tártaro, um destino reservado para aqueles que desafiaram gravemente a vontade divina. O entendimento desses lugares de tormento e espera do julgamento mencionados ressalta a justiça divina e a seriedade da rebelião contra Deus, proporcionando uma visão mais profunda sobre as consequências espirituais na narrativa bíblica. Este episódio, registrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, destaca o valor que Jesus atribui à vida humana em comparação com a vida animal. A cena é vividamente descrita em Lucas 8, 33. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada atirou-se penhasco abaixo para dentro do lago e se afogou. Esta imagem dramática ilustra a transferência dos demônios para os porcos, resultando na destruição da manada. A escolha de porcos como receptáculos temporários para os demônios é significativa. Em uma cultura judaica, onde os porcos eram considerados impuros, essa ação ressalta a natureza impura e destrutiva dos demônios. Além disso, o contraste entre o cuidado de Jesus pela vida humana e a perda dos porcos enfatiza a supremacia do valor da vida humana aos olhos de Jesus. Essa narrativa não apenas ilustra o poder de Jesus sobre as forças demoníacas, mas também destaca seu profundo compromisso com a restauração e libertação da humanidade. A escolha simbólica dos porcos como recipientes temporários para os demônios, adiciona uma camada de significado à narrativa, sublinhando a natureza impura e autodestrutiva das forças malignas. Assim, testemunhamos uma demonstração visual do poder de Jesus sobre os demônios, sublinhando sua prioridade pela vida humana e sua missão de restauração espiritual. Em Lucas 8, 35 ao 37, temos a sequência dos eventos após a expulsão dos demônios para a manada de porcos. Então foram ver o que havia acontecido e chegaram a Jesus. Acharam o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram aos outros como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos gadarenos pediu a Jesus que se afastasse deles, porque estavam dominados pelo medo. Jesus subiu num barco e voltou. Esta narrativa destaca a recusa da comunidade em celebrar a libertação do homem possesso, e em vez disso, expressa mais preocupação pela perda material dos porcos. A reação deles, pedindo a Jesus para deixar a região, revela uma escolha consciente de valorizar bens materiais sobre a transformação e cura de uma vida humana. Essa escolha é um lembrete contundente das prioridades divergentes entre os valores terrenos e os valores do reino de Deus. Enquanto a comunidade demonstra medo diante do poder divino de Jesus, o homem curado deseja seguir Jesus, mas é instruído a permanecer e compartilhar seu testemunho em sua própria cidade. Portanto, somos levados a refletir sobre as escolhas e prioridades reveladas na reação da comunidade local a ação milagrosa de Jesus, destacando as tensões entre valores materiais e espirituais na narrativa bíblica. Vamos agora explorar o simbolismo por trás da escolha dos porcos como veículos temporários para os demônios durante a expulsão. Essa decisão de Jesus não é apenas uma ação milagrosa, mas carrega significados profundos sobre a natureza impura dos demônios e a prioridade de Jesus pela vida humana. O relato em Lucas 8,33 descreve vividamente a transferência dos demônios para os porcos, resultando na manada se precipitando para o lago e se afogando. Essa imagem dramática não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre as forças malignas, mas também uma representação simbólica. Na tradição judaica, os porcos eram considerados animais impuros, e seu contato era estritamente evitado. Ao escolher os porcos como veículos temporários para os demônios, Jesus destaca a natureza impura e destrutiva dos demônios. Essa escolha simbólica serve como uma metáfora poderosa para a influência prejudicial das forças malignas. Além disso, ao permitir que os demônios causem a destruição da manada de porcos, Jesus sublinha a supremacia do valor da vida humana. É um contraste notável com a reação do homem curado, que desejava seguir Jesus, mas é instruído a permanecer e compartilhar seu testemunho em sua própria cidade. Essa instrução destaca como Jesus valoriza a propagação do testemunho transformador em um contexto local, mesmo que a comunidade tenha recusado essa bênção. A narrativa se volta para a resposta do homem possesso, após a extraordinária transformação realizada por Jesus. Enquanto a comunidade local demonstrou temor e resistência diante do poder divino, o homem curado anseia por seguir Jesus, desejando estar em sua presença contínua. A reação do homem é evidenciada em Lucas 8, 38 ao 39. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse e irre com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, Volte para casa e relate quanto Deus fez por você. Então, o homem foi embora, proclamando por toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Essa cena é marcante, pois contrasta diretamente com a rejeição da comunidade local. O homem possesso, agora liberto e transformado, expressa um desejo sincero, de permanecer na presença de Jesus, revelando o impacto profundo da cura em sua vida. No entanto, Jesus tem um propósito específico para ele. Em vez de permitir que o homem o siga, Jesus instrui-o a voltar para sua própria casa e compartilhar seu testemunho, tornando-se um mensageiro vivo do poder transformador de Deus. Essa instrução ressalta a importância do testemunho local, sugerindo que, muitas vezes, a obra de Deus é mais eficaz quando compartilhada no contexto familiar e comunitário do indivíduo. Ao obedecer as palavras de Jesus, o homem curado se torna um agente de mudança em sua própria cidade, propagando as maravilhas realizadas por Deus por meio de Jesus. Portanto, somos convidados a contemplar a resposta positiva e zelosa do homem possesso à transformação, contrastando com a resistência da comunidade local, e a reconhecer a importância do testemunho pessoal na propagação da mensagem de Deus. Na revolucionária conclusão desta jornada pelo encontro de Jesus com o possesso em Gade, somos confrontados com a surpreendente escolha de Jesus de enviar os demônios para a manada de porcos. Esta ação transcende uma simples demonstração de poder. Ela simboliza profundamente a natureza destrutiva e impura dos demônios. Ao escolher os porcos, animais considerados impuros na tradição judaica, Jesus destaca a própria impureza e destruição inerentes aos demônios. Esta escolha, reforçada pela subsequente precipitação dos porcos no lago, ilustra visualmente o perigo e a destruição que os demônios podem trazer. Além disso, ao permitir que os demônios causem a perda dos porcos, Jesus enfatiza a supremacia do valor da vida humana sobre os bens materiais. Isso não apenas destaca seu compromisso com a restauração espiritual, mas também desafia a priorização equivocada da comunidade local, que valorizou mais os porcos do que a transformação milagrosa de um ser humano. Em última análise, enviar os demônios para os porcos foi uma ação simbólica profunda, revelando a natureza impura dos demônios, destacando o valor incomparável da vida humana e desafiando as prioridades mundanas. Esta escolha surpreendente não apenas ilustra o poder de Jesus sobre as forças malignas, mas também ecoa uma mensagem intemporal sobre a prioridade divina dada à libertação espiritual, em detrimento dos interesses terrenos.